Aposentados com renda garantida têm benefícios para conseguir morar em outras nações, veja os requisitos e como fazer o pedido. Para muitos brasileiros, a aposentadoria é uma fase para realizar sonhos, e morar no exterior pode ser um deles. Diversos países oferecem programas de visto específicos para aposentados, proporcionando uma vida tranquila e benefícios fiscais. Vejamos três países em que se pode desfrutar de uma boa qualidade de vida na aposentadoria. Primeiro, Portugal. Portugal tem o programa de visto D7, que apesar de não ser restrito aos aposentados, ficou conhecido como tal, por ser direcionado a quem tem rendimentos garantidos, como é o caso da aposentadoria. Para solicitá-lo, é necessário ter uma renda mínima mensal igual ou superior a um salário mínimo de Portugal, que em 2024, é de 820 euros, cerca de R$ 4.500. Além disso, é preciso ter o valor referente a um ano de residência, 12 meses correspondentes ao salário mínimo português, por volta de R$ 54.000, em conta bancária de Portugal. A comprovação do dinheiro pode ser feita por meio de comprovantes da aposentadoria e declaração de imposto de renda. O aposentado que deseja morar em Portugal deve agendar no consulado português para entrega dos documentos e formulários preenchidos. Ter seguro de saúde válido em Portugal Possuir um lugar para ficar em Portugal, residência própria, alugada ou usufruto. Segundo, Espanha A Espanha tem o visto de residência sem fins lucrativos, para quem dispõe de meios de subsistência garantidos, como é o caso da aposentadoria, e suficientes para se manter no país sem trabalhar. O visto é válido por um ano, e depois pode ser renovado a cada dois anos. A residência permanente ou de longa duração pode ser concedida após cinco anos no país. Para ter direito ao visto, o interessado deve comprovar ganhos de quatro vezes o valor do indicador público de renda, de efeitos múltiplos, da Espanha. Atualmente o índice equivale a 600 euros. Ou seja, o aposentado deve ter uma renda mensal mínima de 2.400 euros, o que equivale a 13.400 reais. O processo de solicitação de visto é feito online e presencialmente. O requerente deve primeiro criar uma conta no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha, e preencher o formulário de candidatura. Em seguida, agendar uma entrevista no Consulado Espanhol do Brasil. Se o pedido de visto for recusado, o requerente pode apresentar recurso no prazo de dois meses a partir da data da notificação da recusa. O recurso deve ser apresentado por escrito e deve incluir os motivos pelos quais o requerente considera que a decisão deve ser revogada. Requisitos Renda mínima mensal de 2.400 euros, ou seja, 13.200 reais. Atestado médico comprovando que o aposentado usufrui de uma boa saúde. Terceiro, México. Para emigrar para o México como aposentado, é possível conseguir um visto de longa duração, válido por até 10 anos. São admitidas pessoas com renda equivalente a 100 salários mínimos mexicanos. Atualmente, o salário mínimo do México corresponde a 250 pesos. Ou seja, a renda do aposentado deve ser igual ou superior a cerca de 7.700 reais mensais. Atividades remuneradas no país não são permitidas. A Secretaria de Relações Exteriores do México ressalta que o pagamento do trâmite não garante a aprovação do visto. É importante verificar todos os documentos necessários, pois solicitações que não tenham documentação completa poderão ser negados e será necessário fazer outro agendamento. Requisitos Renda comprovada de cerca de 7.700 reais mensais Passaporte válido Pagar a taxa de visto de 50 dólares, cerca de 250 reais Agendar uma entrevista na Embaixada ou Consulado do México no Brasil Para beneficiários que residem em países que possuem acordo internacional com o Brasil, o INSS realiza a remessa dos valores para uma instituição designada pelo próprio Instituto no exterior. Isso permite que os fundos sejam disponibilizados na conta do segurado até o segundo dia útil de cada mês. Como solicitar esse serviço? Acessar o site Meu INSS e entrar na aba Serviços sem senha Clicar em É novo pedido e informar seus dados pessoais Escolher a opção Benefícios e serviços de acordos internacionais Solicitar a transferência de benefício para recebimento em banco no exterior Ficou animado para curtir sua aposentadoria no exterior?